E aí galera, voltamos ao inverno gaúcho novamente, chuva, chuva, meu Deus, já tá uma semana chovendo direto e direto E a gente trabalhando meio que, né, naquelas vai lá, dá uma pegadinha e tudo mais Mal container, a gente conseguiu tapar as partes onde estavam os arcão, né, tinha o resto de tinta branca Então a gente conseguiu dar uma cobrida já, já melhorou o aspecto também Olha aqui, ó, ficou branquinho, tudo bonitinho, ali também E agora só vim com a tinta pra finalizar Bah, deu um servição isso ali, que Deus, vou mostrar aqui como é que ficou também Na outra parte Aí ficou bom, ficou bom Ó Ah, ficou bagual demais Vou mostrar ali do ladinho como é que ficou também Então agora é só vim com a tinta Vou mostrar também o que aconteceu com o seu Spike Nosso labrador Que a gente fez uma cagada, né Pera, velho Liga a luz aqui Spike, vem cá Vem cá, Spike É, vou mostrar aqui Fazendo esse nenê aqui, ó O que que acontecia nessa pata? Tá de tala, ó A gente foi passear com ele Sem cordinho, vem um carro, 80 por hora E pegou ele na frente Mas graças a Deus Foi só a pata mesmo Não deu nada Só foi um susto, né, esse pai? Eu no veterinário, botou a tala Fizemos raio-x E é só Só a patinha mesmo Não precisou de cirurgia nem nada O raio-x mostrou que foi só Ficou bem pertinho os dois ossos, né Que quebrou Aí não precisava de cirurgia Graças a Deus Mas vamos esperar essa chuva Passar A gente vai tocar a obra Estão metendo aqui Fica bom Ficou bem O sol apareceu Bárbaridade Uma semana e meia Praticamente Só de Chuva Vento Ciclone Não sei o que Ah, tu tá louco Mas vamos aos detalhes da obra A gente comprou A tinta Pra fazer o teste, né E eu acredito que ficou bom A gente gostou da cor Na parte de baixo Vai ser um cinza Olha só A gente passou A gente passou toda Nessa parte Aqui Olha E já não tem Nessa parte Aqui No princípio vai ser Esse cinza Aqui Ficou bom Combinou, né Ele não é o brilhoso Nem é o totalmente fosco Ele é o semibrilho Mas acredito que ficou bom Dizem que tem som na mão Mas vai combinar Vai combinar a mesa A gente só vai ver A hora que pintar Também ali a A aba, né Então pra aba A gente escolheu um verniz Vê se eu acho O teste aqui Que eu fiz Ó Pro container A gente comprou Esse aqui, ó É o elefante Da Renner E pra madeira A gente comprou Um verniz Que vai ficar bom Também Só um shot Vê I feel like I've been Here before Familiar with the view This is a scene E a pegada aqui Tá violenta Que é o Ítalo Auxiliando Tira Tira a brita da boca Só quer botar na boca Não pode E aqui estamos fazendo Fechamento, ó Oi A gente fez A gente fez o fechamento Aqui, ó Desse lado Ali vai fazer o acabamento Depois Mas tá ficando bom Deu outra cara pra casa Agora eu tenho que terminar Ó, já não tem mais pra onde ir Mais muito, ó E agora, ó O que tu vai fazer? Aí eu terminar ali E terminar os fechamentos Aqui, ó Aí vai ficar bom Tira a brita da boca Tira a brita da boca I'm going through changes And so are you I live for the moments when you're around me Eu sei que você tem minhas 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 minhas. Eu sei que você tem minhas 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 minhas. Nós estamos bem, não fomos afetados pelas enchentes, graças a Deus. Mas essas chuvas castigaram nós. Tanto que hoje, depois de um mês, está dando o segundo dia de sol seguido. E amanhã a previsão já é de chuva novamente. Mas a gente fez bastante coisa enquanto essas chuvas. E como eram coisas que não rendiam e não dava pra... Não é que não dava pra filmar, mas se eu filmasse já era... Já estava ruim trabalhar meio chovendo, né? Daí filmar e daí piorou a situação. Eu tenho um prazo também, que é até o aniversário do pequeno, pra terminar a casa. Mas vou te mostrar como está ficando a casa. Não, está ficando muito top. Olha só, a gente fez os fechamentos. Aqui, ó. Já passei a minha primeira mão de verniz. Então a gente fez os fechamentos aqui. Falta fazer uns acabamentos também. Olha como está ficando. A gente já passou a primeira mão do... No container também. E aqui. A gente também já fez todos os fechamentos. Aqui falta passar o verniz, tingidor. Aqui eu comecei também a pendurar a eletrocalha. Né? Essa eletrocalha aqui vai ser pendurada aqui na nossa garagem. E assim está ficando essa parte aqui, ó. Foi o que a gente fez. Ó, fechamos aqui dos dois lados também. Passamos a primeira mão. E aqui na lateral da tinta, né? Do esmalte. E aqui também, ó. A gente já botou os forrinhos também. Tentamos, botamos os roda-forros. Então a gente está combinando. Aqui a gente comprou as madeiras também para fazer os espelhos. Espelho e tudo mais. E aqui a gente já está finalizando essa última parte aqui, ó. Que é a parte de trás. Ó, o espelho lateral. A gente cortou isso aqui. Fiz tudo ruim, né? Ainda falta... A gente fez o fechamento assim, ó. Fiz uma pingadeira. Para vir com o rufo também. E lá em cima, ó. Também tem um espelho que não vai deixar a água... Não vai deixar a água entrar, né? Então olha como estava assim antes, ó. E a gente fechou assim, ó. Ficou bacana. Aqui também, ó. Essa parte aqui. A gente... Cortou os... Os ferrinhos aqui. Lixamos. Tiramos todas as melequinhas. Tudo mais. Ó. Aqui está tudo fechadinho. Está ficando baguado, ó. Mostrar aqui também como é que... Tá? Esse aí tem bastante coisinha para fazer. A gente... Está grudado aqui, ó. Olha a bagunça. É isso aí. Ó. Ficou bacana. Agora falta... Pintar. Estamos fazendo tudo antes que a chuva vem. Se a gente conseguir... Para poder pintar, né? O Rio Grande do Sul foi muito atingido. Chuvas excessivas demais. Mas nós, graças a Deus, estamos bem. A família está bem. O nenê está dormindo agora. Tudo certo, graças a Deus. É o mais importante, né? A gente tendo saúde, estando bem. O resto a gente corre atrás. É, mas foi feio os estragos aqui no Rio Grande do Sul. Como eu falei, a gente não foi afetado diretamente, mas indiretamente sempre é afetado, né? Seja na questão econômica, seja na questão de parentes também, de ajudar o próximo também, né? A gente faz o que pode também. Teve alguns clientes nossos que foram afetados também, que a gente está tentando ajudar. Mas, sei. Bola para frente. Não tem muito o que fazer. O gaúcho não se entrega tão facilmente, sim. Mas, sei. Focar na obra aqui também. O forro da sala também a gente já comprou. Vou botar aqui. Só ainda não chegou ainda. Tinha que ser boa encomenda, né? Mas, é isso aí. Agora está andando, pelo menos, né? Aí, tinha que dar, assim, ó, um mês de sol agora no nosso inverno para render a nossa concessão, né? Vai fazer o quê? Deus que manda, né? Não tem muito o que fazer. Beleza? Esse foi um vídeo mais para... Que a gente estava sumido, né? Mais de mês, acho. Dois meses sem postar nada. Mas, sei. Estamos bem. Estamos terminando a casa container. E muitos projetos virão. E assim que a gente conseguir se... Se restabelecer e focar em algumas coisas só. A gente vai conseguir dar mais enfoque para o canal também. Trazer mais conteúdo sobre a construção. E sobre outros assuntos diversos. Mas, então... Esse vídeo fica por aqui. Um abraço nosso. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. E fui. 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 Fui.